Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Fui então aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Família, videozinho rápido básico só pra mostrar pra vocês. Olha só aquilo que eu sempre falo pra vocês, tá vendo? Que questão de canários os bichos são danados, galera. Eles sempre pegam, surpregam, surpresa na gente. Tô aqui, bem de boa, tinha separado aquelas femezinhas de arlequimzinho ali, ó. Tem mais algumas separadas, inclusive provavelmente na segunda-feira. Tem umas 10 aí que já vão pra casa nova. E eu olhando aqui, galera, e tô percebendo que tem um ali no meio ali que tá brigando, que tá enchendo o sapo, que tá reclamando, que tá resmungando. E aí, galera, do nada a gente separou o bicho e olha ele ali, ó. Ali em cima, ó. Tem 5 minutos que eu separei, galera. O brigão aí, ó. Tá vendo? É aquilo que eu falo pra vocês sempre. O pessoal fica sempre perguntando. Leitão, quando que o canário começa a cantar? Tem canário que já começa a congiar logo de cara quando separa? A grande maioria sim, galera. Mas sempre tem um ou outro que eles são meio atrasados. E só quando eles começam a ficar aí com os hormônios mais aflorados aí, que tá chegando perto da época de reprodução, os bichos de fato disparam. Tô falando daquele arlequimzinho ali, tá, galera? Olha lá, ó como é que ele tá ali, ó. O bicho eu separei tem 5 minutos, galera. Eu não tenho a menor dúvida que esse bicho aí, ó. Em um amanhã ou depois de amanhã, no máximo, o bicho vai tá estourado no canto já aí. Tá vendo, ó? Surpresa? Surpresa. Porque eu tava quase sem machinho aqui. A grande maioria é fêmea, isso é. Pode ser, possivelmente, ainda tem algum outro machinho aí, meio que escondido no meio das fêmeazinhas. É meio difícil. Porque dificilmente aconteceu um caso que nem daquele filhote ali, ó, que retarde muito pra começar, pelo menos, a gorjear. Vocês podem perceber ali, ó. Ele já tá cantando basicamente liso, tá vendo, ó? E eu não vi esse canário gorjeando. Tem canário que quando ele começa, ele já vai limpando o canto, já vai limpando o canto até disparar de uma vez por todas. Eu desconfio que ainda tenha mais um machinho ali no meio, galera, mas eu não tenho certeza, não. Eu acredito que aquele que tá ali, ó, também seja machinho. Vou continuar dando uma observada aqui pra poder ter certeza de que realmente é fêmeazinha mesmo. Se for fêmeazinha, é normal. Se for machinho, menos mal. Porque tô com bastante fêmeazinha pra poucos canarinhos machos. Olha lá, ó. E o bicho não para, não, ó. E essa é que é a alegria de criar canário, galera. A gente acaba sendo surpreendido sempre. Esses bichinhos aqui são uma caixinha de surpresa. Quem cria canários aí, ó, não... Acaba não passando aí, né, sufoco de tédio. Que é como o pessoal fala, né? Quem cria canário não morre de tédio nunca. Cada dia é uma surpresa. Cada dia é uma novidade. Bastante feliz. Achei, então, mais um machinho aí no meio. Vamos observar agora aqui mais um pouquinho. Aquilo que eu sempre falo pra vocês. O fim da tarde é onde a gente geralmente mais vê os bichinhos cantando. Agora já são quase 17 horas. É a hora que os bichos estão mandando ver aqui no canto. Então é a hora que a gente consegue observar melhor os bichinhos. Beleza? Bom, então é isso aí, galera. Não esquece, se inscreve no canal. Qualquer novidade eu vou postando aqui pra atualizar vocês. E pra deixar vocês aí no esquema. Pra aprender direitinho com as dicas do Cleitão. E nessa temporada vem atirar filhote até umas horas. Vamos que vamos junto pra filhotada dessa temporada, galera. Beleza? Então se inscreve aí no canal. Deixa o like maroto pra ajudar a gente. Não esquece o sininho de notificações. E, galera, pra quem puder... E o bicho não para, olha lá. Galera, pra quem puder, não esquece. Então confere também na nossa lojinha, beleza? O link tá sempre aí na descrição do vídeo. No topo dos comentários. Vocês ajudam a gente aí pra caramba aí. Ajudando a gente lá na nossa lojinha. A gente coloca o zoom aí. O celular treme mais que... Olha lá. Tá vendo ali? O bicho não para não, galera. Então confere lá, galera. O linkzinho tá aí na descrição do vídeo. No topo dos comentários. Dá essa moral pra gente lá na nossa lojinha. Beleza? Tamo junto. Fiquem todos na paz. Um forte abraço, Cleitão. Até a próxima. Tchau. E aí Falou. Amém.